Cara, deixa eu só mostrar aqui o seguinte, cara. Olha só. A gente fez aquela brincadeira de ajudar o Marcão, né? Da barraca do Marcão. Irmão, o bagulho viralizou pra caralho. Eu não sabia que ele era um cara querido, assim, pra caralho, né? Pela galera da área. E, mano, ele é um cara que trabalha há muito tempo nisso. É um cara querido pra caralho. E, pô, eu fiquei feliz que a gente ajudou, tá ligado? A gente ajudou o cara, tá ligado? Saiu no G1, mané. Influencer Casimiro. Olha só. Faz pix de 5 mil para vendedor de lanches de Curitiba. E seguidores comem de graça. Acabou tudo. Essa aspa é muito forte. Isso aqui foi uma matéria que a Maria, do G1 Paraná, me mandou mensagem, tipo, 8 da manhã, eu tava indo dormir. Aí eu respondi umas perguntas. Mas o que eu quero ver é isso aqui, ó. A história do Marcão, tá ligado? Porque eles foram na barraca do Marcão falar com ele. Antes de ganhar 5 mil de Casimiro, vendedor de Curitiba gastou o mesmo valor para reconstruir barraca de cachorro-quente que pegou fogo. Puta que pariu. Olha aí, mano. Eu não sabia, óbvio que eu não sabia disso. Marcão, que ganhou o pique surpreso do influenciador em live na madrugada desta quarta-feira de 19, perdeu em 2014 a primeira barraca que trabalhava. Com a ação de Casimiro, o vendedor ganhou mais de 6 mil seguidores. Ô, louco. Caralho, vocês estão picadão, tá? Vamos ouvir o Marcão. Aqui direto da barraca do Marcão. Mas o importante, depois dos nossos clientes, esses caras aqui, ó. Olha lá. Galera. Os caras aqui estão comigo, então, pô. É esses caras que me ajudam aqui, ó. E lá tá o gordão, lá lá. Olha aí, ó. Caralho, olha como é que eu falo olhando pra baixo que eu tô olhando pra chapa, pô. Olha lá, ó. Pô. Já tá online aí, valeu. Obrigado por todos vocês que estão chegando aí. Cara, que maluquice que aconteceu hoje. Eu não tô entendendo nada. Não tô preparado. Tô maluco. Tá maluco? Tô maluco. E valeu. Obrigado, hein, cara. Aceita as picas aqui, sim, hein? Aqui eu aceito as picas. Né? Aceita as picas. Forte. Forte, pô. Caralho, Marcão. Marcão, você é lendário. Marcão, Marcão. Tu és lenda, irmão. Tu és lenda. Lenda. Em 2014, ó, cadê? Ah, tá aqui, ó. Em 2014, Marcos Adriano dos Santos, o Marcão, viu sua ferramenta de trabalho ser parcialmente destruída no bairro alto, em Curitiba. A barca de cachorro-quente que ele usava diariamente pegou fogo depois que ele esqueceu o gás ligado. O conserto custou 5 mil reais. Caralho, Marcão. Puta merda, olha. Oito anos depois, na madrugada de 19 de janeiro de 2022, Marcão viu o mesmo valor investido retornar pra sua conta. Desta vez, através de um pixie enviado pelo influenciador digital Casimiro, carioca de 20... Ô, louco, obrigado. Acertaram a data. O aniversário, inclusive. Carioca de 28 anos que reúne mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais. É mesmo? É, porque somou, né? Ah, não, tá bom. Não, mas é, mas é. Mas é, mas é, mas é, mas é. Após incêndio da primeira barra em que trabalhava, Marcão gastou 5 mil pra restaurar o equipamento. Puta merda, velho. Que merda. Em uma brincadeira durante uma transmissão ao vivo, acompanhado por mais de 60 mil pessoas, vocês. O conhecido Cazé fez uma transferência de 5 mil pra Marcão. O valor foi escolhido por acaso. Casimiro não sabia do investimento passado do empreendedor. É, eu não sabia. Na verdade, é porque o meu limite do pix é esse. É, foi isso aí. Foi por isso. Ao anunciar a transferência, a única exigência do rei das lives... Cara, que isso, cara? Ô, G1. Pelo amor de Deus, cara. Não tem rei da... Não sei o que caralho. Só se for o rei Momo. Foi que os seguidores que moram em Curitiba ganhassem lanches de graça durante a madrugada. Marcão, claro, atendeu o pedido do ídolo e atendeu mais de 150 nerdolas. Como o Casimiro chama os fãs. Vocês. Horas depois, nas redes, o vendedor publicou um vídeo agradecendo a ação. Assista acima. Foi surreal. A rua aqui na frente da barraca ficou fechada de carros logo depois que ele anunciou. Hoje eu passei o dia recebendo mensagens ganhando seguidores. O que aconteceu foi que uma pessoa famosa pegou toda a fama dela e simplesmente jogou os holofotes em cima de mim. Tá maluco, Marcão? Joguei nada. Porra, tu é pica. Entre tantos seguidores, Marcão foi... Marcão foi notado ao pedir em um comentário... Ah, tá. No chat ao vivo que Casimiro contasse o tema da prova do líder do BBB. É a prova do... Não é do líder, né? É a prova da... Imunidade, pô. Assunto que estava sendo comentado pelo influenciador na transmissão. Casimiro enviou uma mensagem, puxou conversa e descobriu que o Marcão estava trabalhando enquanto assistia. Foi aí que lançou a ideia de fazer o Pix. Eu pedi o Instagram dele... Ah, esse aqui foi o que eu falei. Eu pedi o Instagram dele e assim que entrei lá vi que era um trabalhador. Que o cara estava trampando, correndo atrás dele. Eu falei isso pra ela num áudio mesmo. Eu perguntei até que horas ele ficava aberto. E ele disse que até uma hora da manhã. Uma e meia da manhã. Lembrou Casimiro. Novo público. Com a grande repercussão gerada pela ação de Casimiro, Marcão disse que as redes sociais do seu negócio explodiram. Da madrugada desta quarta até o período da noite, o empreendedor ganhou mais de 6 mil seguidores no Instagram. Além de receber milhares de mensagens de conhecidos e principalmente desconhecidos seguidores de Casimiro. Que ficaram felizes com a atitude do influenciador. Ah, moleque. Eu nem consegui dormir. Dormi só duas horas, na verdade. Fiquei em extras. E adrenalina, né? Foi muito legal. Eu acompanho o Casimiro faz um bom tempo. Mas comecei a passar as lives dele aqui na barraca tem uns 3 meses. Cara, que doideiro. Que pica. Quem vem aqui assiste. Lembrou o Marcão. Além de Marcos, que tem 44 anos, também trabalhou na barraca com os amigos Rick e Vinícius. Salve Rick. Salve Vinícius. É nóis. Nesta quarta, esperando um movimento alto ainda pela repercussão do pique surpresa. Marcão chamou mais um amigo, Giovanni, para ajudar na preparação dos nós. Cara, hoje tem, mané. Hoje tem. Cola lá, pô. Mas hoje tu vai pagar. Pelo Twitter, ainda à madrugada, Casimiro compartilhou muitos relatos de seguidores que, com o chamado da live, foram até a barraca do Marcão. A procura foi tão alta que acabaram os ingredientes e o vendedor precisou entregar vouchers para quem ficou sem comida. É, a galera vai voltar hoje lá, né? Então... Eu fiquei feliz demais com isso tudo, porque eu sempre disse que queria ser reconhecido pelo meu trabalho. E foi pelo meu trabalho que o Casimiro me notou. Eu sei que daqui a pouco essa euforia vai passar. O famoso é ele. Mas eu vou continuar aqui trabalhando, dando o melhor, para as pessoas não esquecerem da qualidade do meu negócio. Finalizou o Marcão. Quem é a Casimiro? Não, não quero saber quem é esse cara, não. Por favor. Porra, Marcão, cara. Pô, estamos muito foda, mano. Fiquei muito feliz. É... Eu vou fazer mais vezes essas paradas, né? Com pessoas que estão trabalhando. Obviamente, é... Não foi algo pensado, né? Obviamente, porque a minha live toda é completamente sem rumo, né? Mas, pô, foi uma ideia legal ali na hora. Acho que a gente conseguiu unir o útil ao agradável ali. Tipo, ajudar uma pessoa fazendo o bem ali, né? É... O trabalho dele. Mas ele continuou trabalhando, tá ligado? E continuou ajudando as pessoas. Alimentou a molecada que foi lá. Pô, foi muito foda, irmão. Pô, coisa linda, linda, linda. Ah, e é isso, né, mano? E é isso. Do caralho. Bom, maneiro. Tchau, tchau.